O livro de Gênesis capítulo 43 os irmãos de José jantam com ele e os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José vendo pois José a Benjamim com eles disse ao que estava sobre a sua casa leva estes varões a casa e mata reses e prepara tudo porque estes varões comerão comigo ao meio dia e o varão fez como José dissera e o varão levou aqueles varões a casa de José então temeram aqueles varões porquanto foram levados a casa de José e diziam por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós para que nos tome por servos e a nossos jumentos por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele a porta da casa e disseram ai senhor meu certamente descemos dantes a comprar mantimento e aconteceu que chegando nós a venda e abrindo os nossos sacos eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco nosso dinheiro por seu peso e tornamos a trazê-lo em nossas mãos também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos e ele disse paz seja convosco não tem mais o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos o vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a simeão depois levou o varão aqueles varões a casa de José e deu-lhes água e lavaram os seus pés também deu pasto aos seus jumentos e prepararam o presente para quando José viesse ao meio dia porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão vindo pois José a casa trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-se a ele até a terra e ele lhes perguntou como estavam e disse vosso pai o velho de quem falastes está bem ainda vive e eles disseram bem está o teu servo nosso pai vive ainda e abaixaram a cabeça e inclinaram-se e ele levantou os olhos e viu a Benjamim seu irmão filho de sua mãe e disse este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes depois ele disse Deus te abençoe meu filho e José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali depois lavou o rosto e saiu e conteve-se e disse pão de pão e puseram-lhe a ele a parte e a eles a parte e aos egípcios que comiam com ele a parte porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus porquanto é abominação para os egípcios e assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade do que os varões se maravilharam entre si e apresentou-lhe as porções que estavam diante dele porém a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a de qualquer deles e eles beberam e se regalaram com ele e 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